Eu sempre falo que a força de vontade muda tudo. O que ele tem diferente eu acho que é a amizade, o companheirismo. Vai! Eu acho que ele não se importa só com o atleta ali dentro dele, o queijo. Ele se preocupa com toda a estrutura do atleta. Eu acho que isso é a grande diferença, a união. Jogar o cotovelo, bom! Foi, 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 foi! Não para! A gente sabe que ele é o mestre, então o que ele falar a gente sempre vai atender. O lugar de mestre é um lugar de servir. De doação mesmo, né? Se doar, né? O treinador é aquela pessoa que tem que estudar as situações, como outra profissão qualquer. E tem que se adaptar e tentar fazer com que ele tenha recursos para oferecer para o seu atleta. Você tem que ser difícil para crescer no Brasil. Então, há uma dificuldade natural entre os lutadores brasileiros. Você não pode sucesso com toda a competição e a forma que eles treinam lá. Você tem que ser o melhor para se tornar um treinador. Calma! E mete a porrada! Calma! Calma! Calma!